Meu nome é Gilberto Milano e você está no canal BOXSE SUJO. Mais uma vez com o Ola aqui. O Ola gosta um pouquinho do boxe, ele também treina boxe sujo comigo. Então ele vai mostrar uma avaliação bem simples de uma malandragem que a gente usa, que é o chicote de mão entrando com dois golpes no rosto. Então eu vou jogar um jab nele, fazer devagar para vocês entenderem. Joguei o dedo, batei e entrou novamente. Mais uma vez lento, joga o dedo nele, ele tira, ele redireciona a sua mão usa as costas da mão como um chicote e entra com o diretor no seu queixo. Mais uma vez. Deu para entender? A ideia aqui é dar um passo a frente. Vou ser um pouco mais dinâmico com ele. E aí, é isso aí. Isso aí é um pouquinho do boxe sujo e das nossas malandragem que a gente usa no boxe sujo, tá? E aí faz você pensar por que não treinar boxe sujo. Boxe sujo é tudo que está fora da legalidade, das regras em cima do ringue, vai para a rua também. E no nosso boxe sujo a gente usa tudo que for necessário para ir embora todo dia em paz. Então segura aí, Alain. E aí, faz um toque no sininho, marca, faz um joinha, faz perguntas e bora fazer parte da família Boxe sujo! E aí? E aí? E aí? E aí?